Para ganhar ouro no CCP, é preciso, antes de mais, que o trabalho respira amor. Depois é preciso que seja tecnicamente irreconhecida, que tenha muita atenção ao detalhe, muito cuidado com o detalhe, que tenha também uma ideia, ou que tenha a capacidade de transmitir muito bem uma ideia. E depois que seja original, que seja uma ideia que nos traga uma visão nova do mundo, que seja fresca do ponto de vista da sua execução, daquilo que nos apresenta em termos visuais ou conceptuais. E depois é muito importante que nos demonstre também que tenha poder comercial, poder de influência, poder de alterar a forma como nós vemos as coisas em termos de um produto, de uma determinada ideia, de um determinado movimento social. E, obviamente, se tiver dimensão internacional, ainda melhor. Os ouros foram todos muito bem atribuídos. O júri decidiu premiar, acima de tudo, a inovação, a ousadia, a capacidade de trazer à luz de novas linguagens gráficas. E, acima de tudo, foram muito bem distribuídos. O número de categorias que tiveram direito ao ouro foi mais alargado do que o normal. E isso demonstra bem a vitalidade e o equilíbrio que eu este ano no concurso de design. Para não falar dos projetos de solidogma, elejo o projeto COAT da Pacífica. É um projeto de design global, muito competente, que transporta consigo uma grande ideia de esperança e de inovação. Incorpora design de moda, incorpora design de produto, design de identidade, fotografia, comunicação. E, nessa perspectiva, tem também a seu favor e, enquanto ouro, uma grande dimensão internacional. Um projeto que é válido em qualquer parte do mundo e que, acima de tudo, nos modifica a forma como nós olhamos para aquilo que é uma peça de roupa e para aquilo que ela pode fazer na proteção, não só de quem a veste, mas na proteção do ambiente. Acho que é um projeto que nos dá um cheirinho de futuro e, por isso, é a minha escolha.